Primeiro você vai no Chrome, você vai no Chrome, depois você vem aqui e pesquisa, assim você pesquisa Subway, Surface, do-ri-xi, do-lo-ad, dinheiro, e chave, eita, infinita, pronto, assim você vai, pronto, assim você vai botando esse daqui, ó, e botando nesse daqui, ó, deixa eu mostrar, ó, esse daqui, ó, e botando esse daqui, vou atrapalhar um pouquinho aqui, mas deixa eu ir pra lá, você clica no primeiro, pronto, se você clica aqui no primeiro, esse daqui, ó, deixa eu mostrar, você clica nesse daqui, ó, pronto, se você clica nesse, assim você clica aqui, ó, você clica aqui, assim depois vai aparecer um negocinho aqui, ó, assim depois você clica nele e clica na versão do Subway Surfers, pronto, agora é só sair e jogar sua versão, pronto, galera, tchau. tchau.